Esse é o nosso trabalho, senhor presidente, pedindo encarecidamente ao alcance de todos deste colegiado o apoio para que nós aprovemos em definitivo uma proposta que de fato atende a uma demanda que nós vemos e assistimos durante tantas e tantas décadas e que pode ser posta durante estes próximos cinco anos de exercícios orçamentários financeiros, é bom que nós fizemos e aqui pontuemos a partir só de 2023.